Hoje é o batizado desse neném, uhuuu! É do Espírito Santo! Que louca, meu senhor! É filho do seu! Oi, gente! Pra quem não conhece, eu sou Dora Riggs, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um vlog pra vocês! E hoje, gente, hoje é o batizado desse neném, uhuuu! Logo no começo aqui, antes do batizado, a gente viu que a roupa não servia. A bermuda dele ficou muito grande. Bom, ele vai de bermuda jeans mesmo, vocês vão ver o look dele aí. Paciência, não sei nem se pode. Eu trouxe um shortinho pra ele sem vergonha branca que ele tem usado mesmo. Mas vamos ver, né filho? Acho que não tem nada a ver. Tem, amor? Tem alguma coisa que eu pedi? Eu acho que não. Então, o que importa é ser batizado, né gente? Então, vamos lá! Quero ver se ele vai parar também nesse batizado, porque ele não para um minuto! Tá bom! Né? Filha, filha! Mandar um oi pra galera! Dá a boi, então! Ah lá gente, olha a roupinha dele. Tipo, não era pra ter essa roupa, viu? O que é o Marcos aqui, aí serviu o meu nome dele. Amém. 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 Toma um banho. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Espírito, do Espírito Santo. Amém. Um aplauso para a Rafaela. Se a Rafaela é filha do céu. Um aplauso para a Rafaela. Amém. Gente, acabou o Maurício. Me deu aquela força, né Maurício, para gravar para mim. Caraca, se eu não fosse você eu estava ferrado. Ele está fazendo as fotos também. Vou deixar o Instagram do Maurício aqui para vocês. E agora a gente está aqui. Agora a gente vai comer. Comer muito. Olha que bonita a decoração. E a galera está chegando aqui para comer. Ô, neném. Vamos tirar essa roupa? Olha lá, tia... Olha o amiguinho. Olha ali. Olha lá, filho. Vai brincar com ele? Não, é para brincar com ele, neném. Tá bom. Obrigada. Chama ele, Ian. 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 Eita, sentou também. Caiu também? Eita, levanta. 先天, você acompanha. Tô bem. Tanta. Prazer. Radiokin. Vai ser mais. Apocalipsis. Numinal. Vai ter. ants. Ta, tuas. Veja. Vai ter. Vai ser. Podais. A little bit of faith has got to come my way I was just a little girl When my mama used to say Ooh, happiness requires work every day Oh, and if that someone makes you smile Well, gente, vocês viram aí o batizado Na verdade, eu não filmei quase nada lá na festa Por quê? Porque a gente tava curtindo muito, né? E eu acabei esquecendo de pegar a câmera Como a câmera ficou lá com o Maurício, né? Que ele tava dando uma força pra mim Então eu acabei esquecendo Mas foi muito bom, graças a Deus, gente Conseguimos batizar o logo E eu tava muito ansiosa com isso, né? A gente é católico, então eu queria batizar o quanto antes Como vocês puderam ver, ele foi um dos mais velhos lá Que foi batizado, né? Geralmente a gente... A criança nasce e dá, sei lá, uns dois meses Eu acho que já batiza, né? Mas a gente não pôde vir pra cá Vocês viram aí? Quem foram os padrinhos foram os meus pais Cara, precisa ver a felicidade deles Quando a gente falou que eles seriam os padrinhos Foi muito bom, fiquei muito feliz Agora eu já tô aqui arrumando minha mala pra ir embora No próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu E eu estou indo embora sozinha Então fica de olho no próximo vídeo Que eu vou contar tudinho pra vocês o que aconteceu Bom, quem gostou desse vídeo já sabe Deixa aquele likezão Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo E fui! Tchau! Tchau!